Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso box semanal estamos trazendo um modelo incrível do Oriente Olha só que relógio bonito Vou dar o zoom aqui para vocês verem melhor Olha os detalhes desse relógio Vou tirar ele daqui Esse relógio possui os detalhes aqui na pulseira Parte em aço escovado Outra parte em um aço brilhoso como vocês podem ver aqui Vou colocar ele no braço Para vocês terem uma noção do tamanho Olha só Todos os nossos modelos acompanham selos de PI Como vocês podem ver aqui Nota fiscal Garantia de um ano E aqui também o manual de instruções E qualquer dúvida que vocês tiverem Pode deixar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo Marque um amigo que você acha que vai adorar esse relógio Tá bom? E qualquer outro modelo que vocês quiserem Só mandar aí para a gente Abraço e até mais Tchau, tchau Tchau Tchau